A CIDADE NO BRASIL 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 Ele pega o vídeo lá, ele pega o marido, grava e pronto. Ó Pai, eterno e inesfável, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tu não descobre em tudo bem. Abençoa teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua e tua glória retornam sempre, ó Pai. Meus filhos, pensam, nunca é demais. Nesse instante eu pedi ao Pai, que eles voam todos, voam, o que é isso? Sim, um de todos. Você diz, trai aqui, há um zoológico, tem um tipo de bicho aqui, né? Mas tá bem, meus filhos, então, de qualquer maneira, penso ao Pai sim, que ele seja muito bem sucedido na empreitada coletiva, que eu amo, que foi a terra em que me reconheceram pela primeira vez oficialmente com o hino de Cristo, né? Com o cujo tribunal, a igreja tribunal reconheceu minha identidade no dia 24 de outubro de 2000. Tenho toda a minha paz, meus filhos curitivados. Bom dia a todos. Olá, Inri, tudo bem? Sou Cristiano Dória, de Belém do Pará. Gostaria que soubesse que estou lendo todos os seus livros, o Despertador 1 e o 2. Estou gostando muito. Estou tirando férias do meu trabalho e queria muito poder me conhecer. A minha pergunta deste sábado é, João Batista nega que é o Elias em João 1, versículo 19, 20 e 21. Disse que era a voz que clama no deserto, mas Jesus disse que ele era o Elias. Não consigo entender, o senhor poderia me explicar? Simples, meus filhos, simples. Dória, como é? Cristiano Dória. Cristiano Dória. Cristiano Dória, muito sim, de Belém do Pará. O João Batista, imagina isso, aparece bem a tensão. Ele era, sim, profeta. Ele via, sim, as coisas que estavam por vir. Ele até vislumbrava o que aconteceu com ele depois. Era no plano inconsciente. Como deveis saber, começaram a relatar, depois ele foi decorar. Então, ele, para cumprir a missão dele, ele não podia dizer que ele era ele, que ele era o Elias. Porque, se ele dissesse, eles antecipavam a degulação dele. Eles teriam exterminado ele antes. E ele tinha que cumprir a missão dele, tinha que cumprir o trajetório, que nada acontece, nem ano, nem durante, nem depois, e tudo tem a sua hora. Então, ele não pode dizer que ele era. Por isso que ele disse, é o sua voz que clama no deserto. No deserto de quê? No deserto espiritual em que ele clamava, em que ele falava. Ele não disse que não era. Ele disse que ele era a voz que clama no deserto. É a mesma coisa que eu tivesse receio de dizer quem sou. Inclusive, é muito engraçado, eu aproveito em ser dessa pergunta para lembrar quantas pessoas reclamam, quantas pessoas ficam indignadas de eu dizer que eu sou quem sou. Imaginem só, quando alguém perguntasse antes para mim, se eu era ou não quem eu digo que sou. Ou seja, o mesmo de onde hoje sempre Cristo. Se eu dissesse que não sou, ou se eu dissesse por acaso que eu sou apenas o enviado do Pai. Daí eu dizia, claro, por isso que eu fui obrigado e sou obrigado a dizer quem sou. E olha, contra o potécio e a maledicência de muitos. E assim, no caso dele, o João Batista, sabendo que ele via hostilidade, portou no lugar onde ele ir. Então, ele melhor preferiu, eu sou, se leia melhor, vai ler de novo o texto, esse texto, para tu ver, meu filho, como deveras. Ele falou isso num clima de ansiedade, de conspiração, num clima negativo. Imaginem só, lá naquela época, a religião era o judaísmo. E ele aparece anunciando a vinda do Messias, anunciando que batizava, arrependei-vos, etc. Imaginem só, procure imaginar, procure a hostilidade, o clima hostil que ele encontrava. Então, quando ele instigava, ele perguntava se ele era isso ou se ele era aquilo, ele diria, se ele dissesse que era, pronto, seria linchado. Então, ele disse, eu sou a voz que clama no deserto. Espero que tenha sido compreendido. E assim também eu, agora, eu não posso dizer, por isso enfrentei durante essas três décadas, mais de três décadas, toda sorte de vicissitude, hostilidade, ódio, conspiração, porque eu obedecendo o meu pai, ele disse que eu sou obrigado a dizer quem sou. Ele disse que se eu não dissesse quem sou, meu pai disse, meu pai, que também é vosso pai, meu Deus, que é vosso meu, por mais que não sabeis, porventura, ele disse que se eu não dissesse quem sou, meu pai disse, então a humanidade teria, sim, direito de descrever da existência dele, inclusive. Porque eu, quando cheguei há dois mil anos aqui, quando eu fui crucificado, e o ano de crucificado diz que ia voltar. Inclusive, disse para aqueles que pensam que eu voltaria só em espírito, eu disse assim, na última cena, eu disse assim, Dora, Marte, não beberei mais do fruto dele convosco, a não ser novamente no reino de meu pai, olha só. Eu falei que fisicamente, eu ia voltar a beber vinho, e aqui na sede do reino de meu pai, formalizado pelas outras, eu bebo, sim, o vinho que eu prometi que ia beber, a doer de lá, com um fosco, sim, com os meus filhos, quando, não é, não viu, dia inteiro bebendo vinho, claro. Durante o dia eu bebo vinho branco, que vem da manhã inteira água. Mas de noite, por que não, né? Então, entenderam bem como é complicado, como era complicado para ele. Ele teria sido interrompido. Ano seria degolado, ano do tempo. Ele até que conseguiu resistir. Um outro dia eu voltaria a falar sobre João Batista, e alguém me questionar mais sobre isso, como agora tem uma fila muito grande, a fila tem que andar, olha a cara da responsável pela fila. Então, vamos adiante. Concordo plenamente com o que ele fez de religião. Todavia, quero deixar claro para ele também, de Natal, hein? É, de Teresina. Teresina. Também, para ele, quero deixar claro que eu não fundei meramente uma religião. Eu estabeleci o reino de Deus na Terra, por ordem do Altíssimo, cuja sede é aqui na Nova Jerusalém, no Apocalipse 21. Ele, meu pai, disse que eu tinha que estabelecer o reino de Deus na Terra, mas não é mais uma religião, porque eu não ensino ninguém na igreja. Ah, por lá, eu ensino como adorar no quarto, com a porta fechada, Mateus 6, versículo 6. Logo, não vamos confundir alhos com bugalhos. As religiões são, sim, problemáticas, são, sim, colidoras, elas colidem interesses, etc. E também as religiões são usurpadoras de poderes mentais e espirituais. As religiões ensinam as pessoas, às vezes, a ser o resto da vida escravo, etc., etc. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do julgo dos falsos religiosos, dos virilões da idolatria, da fantasia e da mentira. Eu amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram. E são meus filhos, digno do meu pai, Senhor e Deus, que é em mim. Se não voltam, é porque jamais tiveram e até jamais terão parte comigo. Então, quero deixar melhor que eu não confundi, meramente melhor. Eu só cumpri o que prometi, que eu voltaria aqui e estabeleci o reino de Deus. E meu pai disse bem claro, se eu não cumprisse a ordem dEle, nós também. Então, toda a humanidade teria direito, sim, de crer que Deus não existe. Porque um Deus que promete não cumpre. E Ele me mandou, eu dava a obediência a Ele e prometi que voltava. Então, eu dizendo, meu filho dEle, me deixei crucificar, entreguei o holocausto para resgatar o pecado que a humanidade cometeu, mas não que eu fosse inocente. Por minha culpa, sim, porque eu era o primogênito, sou o primogênito de Deus, fui eu que não soube orientar nos primórdios a humanidade para caminhar reto. Então, eu sim tinha culpa, por esse motivo eu tinha que ser crucificado, sim. Por esse motivo eu tinha que se tornar um rendentor, sim. Me entregaram ao holocausto, mas quem pecou depois da crucificação, pecou por conta própria. Então, eu quero deixar isso bem claro, que tudo fique bem claro sobre esse assunto. E para esse meu filho de Teresina, diga para ele que ele saiba que isso aqui não é uma nova religião. Teresina, 30 anos depois, foi em 82 que ele foi instituído o reino de Deus na Terra. 30 anos depois, se fosse mais uma religião, teria uma catedralha em cada cidade do Brasil. Aí está a prova da minha honestidade, de que eu ensino a rezar no quarto, com a porta fechada, como a do Emila, que está em Mateus 6, versículo 6. E aí está a prova da minha veemente vontade de cumprir a vontade do meu Pai. A determinação do meu Pai. Então, quem quiser compreender, compreenda. São 30 e poucos anos, e você nunca vai ver eu mandar alguém dizer aí, quando de abenço, irmão, ou ninguém vai bater nas praças públicas, ou nas casas, pegando qualquer coisa de quem quer que seja. É bom que lembrem sempre disso. O reino de Deus, formalizado pela ação de sediar aqui em Brasília, a Nova Jerusalém. Tenho em todos a minha paz. Gustavo Nunes, de Presidente Epitácio, São Paulo. Por que a Bíblia evangélica tem sete livros a menos que a católica? A Bíblia católica, então, tem sete livros falsos? Interessante essa pergunta. Eles chamam de apócrifos esses sete livros, que eles excluíram da Bíblia, né? Então, acontece o seguinte, eu quero saber quem lhes deu autoridade, os apócrifos, esses livros que estão inseridos na Bíblia há milênios. Eles chegaram, os fariseus, os que se dizem crentes, enfim, todas essas religiões todas, que se dizem cristãs, não tem nem meio milênio. Com que autoridades declaram livros tão importantes como o Eclesiástico, que é um dos livros de sociologia mais perfeitos que eu já li? Com que autoridades declaram o livro da sabedoria e de apócrifos? Se eles é que carecem de legitimidade, porque não tem origem histórica, os que se dizem crentes, evangelhos, os donos dessas igrejas não têm origem histórica. Quero saber quem lhes determinou, quem lhes ordenou que fundassem essas igrejas? Senão Paulo, o primeiro falso profeta, confesso da era cristã. O Paulo é o primeiro falso profeta da era cristã. Ele confessa, em 1 Coríntios 15, versículo 9, efetivamente não sou digno de ser chamado apóstolo do que perseguir a igreja de Deus. A primeira vez que ele já confessa que ele não é... E é ele que mandou fundar essas igrejas. Segundo, quer dizer, é baseado nele que os lobos, travestis de pele e ovelha, fundaram essas igrejas. Segunda parte que ele confessa a ilegitimidade dele, em Galáxias 1, versículo 7, quando ele diz que nem que viesse um anjo do céu com um evangelho diferente do que de Cristo, que sou eu, se fosse anátema. Aí, por último, a confissão final dele, que é para que só os incautos seguirem as pegadas dele, é quando ele confessa que ele mente. Em Romanos 3, versículo 7, ele diz assim que as minhas mentiras, eu glorifico a Deus, porque me molestais. Mais ou menos assim, ele confessa que ele é mentiroso. Então, quem crê no mentiroso, é porque gosta de ser enganado. Agora, os fatos dos profetas que eu anunciei, Mateus 24, versículo 5 e 24, que eles viriam, eles, obviamente, têm que se agarrar no Paulo. Porque se eles não se agarrarem no Paulo, como é que eles vão enfiar, goela abaixo, essas peruborreias que eles enfiam na cabeça das pessoas? Como é que eles iam aliciar, manipular, proselitar, se não fosse que eles se agarram no Paulo. Qualquer coisa que você põe na parede, um forte profeta, ou um fariseu que se diz crente, diz, ah, mas é um Paulo de boca cheia. Veja na Bíblia quem foi Paulo, mas Deus permitiu, quer deixar bem claro, que Deus permitiu que Paulo fizesse tudo o que fez, sim, pois tinha que se cumprir até o que eu anunciei que ia acontecer. Entende? Então, é claro, em todos, você não vai encontrar um desses donos de cabresto, que se diz crente, que você, esses pastores, você não vai encontrar um que não se agarram no Paulo, na hora que você encurrala ele. Quando você encurrala ele, diz, ah, peraí, mas Cristo é isso para orar no quarto, é para fechar? Daí Mateus 6, versículo 6, deles se agarram no Paulo. Não, mas o Paulo, Cristo não deixou nenhum bispo, mas o Paulo deixou o bispo. Cristo não deixou, não mandou deixar o cabelo crescer, mas o Paulo, quer dizer, o Paulo que é Cristo. O Paulo faz de conta que depois de mim era ele. Entende? Olha, prestem bem atenção. E eu anunciei que ele viria em todos os seguidores dele, todos, sem exceção. Na minha caminhada sobre a terra, em toda a América Latina, onde eu percorri todos os países da América Latina, falando nas praças públicas, não como um turista. Eu ia nas praças públicas para falar o povo. Depois na Europa, boa parte da Europa, onde eu falei o povo, na França, na Paz, na Cheque, em Paris, no Ar do Triunfo, em Bovê, enfim, vários lugares, em Amien, em Frente da Maison de la Cultura, então eu falei, todo lugar onde eu estive, em Luxemburgo, em Portugal, na Praça do Rocío, em Madrid, na frente, que é o lugar mais sentado, todo lugar onde eu estive, eu falei, autenticamente, diretamente da parte do meu pai, e nunca, jamais precisei de Paulo para divulgar o reino de Deus. Agora, os falsos profetas precisam se agarrar no Paulo. Mas eu quero, olhe bem, eu estou falando isso, para mim, não me atinge. Eu estou só falando isso porque me veio essa pergunta, das religiões, então eu estou obrigado a falar, é lógico. Então, qualquer coisa, a fila está muito grande, tem que continuar a andar. Vamos adiante. Augusto Souza, de São Paulo, nós, humanos, deveríamos focar, principalmente, nossos esforços em aprimorar nossos conhecimentos para sair do planeta? Ainda é, sabe, né? Terráquio, querendo sair do planeta Terra, né? Pô, não passei, né? Passei, sim. Mas, para viver o terráquio precisa do planeta Terra. Porque o corpo do terráquio é composto de ingredientes emanados da mão em terra. Além da água, claro. Então, o terráquio, deixa delirar, sonhar, viaja em um potão de maionese, vamos para Marte, vamos morar lá em Marte, vamos morar lá em Plutão, em Saturno, onde quiser. Tudo dentro da viagem maionesesca. Viagem maionesesca. Fazer igual o Dorico para a costura. Vamos inventar uns vocábulos, não, para poder satisfazer as pessoas que continuam insistindo, que podem, que vão querer morar. Sempre calcule bem, faça um cálculo matemático. Além de estudar profundamente a minha natureza, para ver se existe viabilidade de alguém viver, vamos supor, que alguém conseguisse ir a ter mato. Vamos supor. E daí, quando chegava lá, é muito, mas é muito mesmo, muito delírio demais, aí chegava, ia comer o quê, ia conviver com quem, e não, eu me recuso a pensar sobre isso. e eu sei que eu estou falando o que meu pai me mostrou, porque ele disse que terá que eu vive na terra, pode fazer uma expedição, como já fizeram, viajar lá para um espaço sideral, depois voltam todos meio quebrados aqui, até ficar um tempo no hospital se recuperando do tempo que ficar lá longe da mãe terra. Eles precisam, os terapos, não só do ingrediente que vem da mãe terra, mas principalmente até da energia magnética que marca da mãe terra. Até isso, os terapos precisam. então ir para outros planetas sem o corpo físico faça uma boa viagem. Aí dá para viajar tanto quando parte do corpo físico, quando ocorre o passamento, como também dá para viajar nas elucubrações. Pode. Agora, na vida real, prática, pisando com os pés no chão, o lugar de viver decentemente é no planeta terra. para o serraga, mas se tiver algum marciano que me apaixonou tanto disso, que apareça uma aqui, por favor, vem aqui conversar comigo. Pronto, fecha, tenho vida. Jojo de Manaus, é errado enterrar um cachorro de estimação que era praticamente um membro da família? O que que tu queria fazer com ele? Comer? Fazer um espetinho? Não, é normal você enterrar o cachorro se desencarnou devolvido para a mãe terra. O cachorro faz parte da natureza da mãe terra. Agora, me ocorreu uma coisa falando em cachorro, enterrar cachorro, e também falando em morrer, desencarnar, renascer. Me ocorreu uma coisa interessante sobre a ressurreição, que eu vou aproveitar para falar, nem valem que pese, tenho paciência, meus filhos, no supermercado, às vezes, as pessoas ficam em uma fila, logo, vou continuar respondendo. Mas sobre o meu correio, uma coisa aqui interessantíssima, sobre cachorro, botou cachorro lá na terra, mãe terra, aí me lembrei que quando a gente desencarno, em geral, se vai para a mãe terra, uns, uns, cremos, vão para a mãe terra, outros navegam longamente, como teve um padré que subiu um balão lá em São, no Paraná e foi desagualando no Rio de Janeiro. Mas vai, acaba indo para a mãe terra, nem que seja comido por piranha, por camarões, camarão gosta de defunto. Então vai, agora, me ocorreu uma coisa interessante, que a ciência, a ciência comprovadamente constatou que nossos corpos, nossos, falando de ressurreição, pensam, vamos gravar essa palavra na cabeça, apocalipse, fim do mundo, fim dos tempos, vamos pensar, e agora vamos ver a ressurreição. Então na nossa cabeça, a ciência já constatou que o meu corpo, por exemplo, ele é composto de como o nome tem que lidar mesmo? Moléculas. Moléculas. Moléculas que compõem outros corpos. Então não dá para saber o meu corpo, vai tudo para a mãe natureza, e daí ela que divide de novo. Então o meu corpo, preste bem atenção, meus filhos, aqueles que ainda não estudaram essa palavra da ciência. Então daí o meu corpo, quando ele desenganou, foi para a mãe natureza, se espalhou, não importa o lugar, agora eu quero falar como é, meu corpo, e o teu corpo, tu que me ouve daqui, do teu parente, do teu vizinho, como é que podem acreditar na fantasia de que quando chega ao fim do mundo ou que há dois mil anos, mesmo quando ele foi postulado, um monte de mortos saíram do tubo. Se depois que o corpo é decomposto, ele é distribuído de volta para a mãe natureza, ele é abusivo, ele é assimilado para a mãe natureza. A mãe terra e a mãe natureza são uma só coisa. Então como é que poderia depois, no dia do juízo, o corpo, então daí no caso aí, o corpo da beberê, da núcleo, interino, destruído, sendo que quando ela desencanada, vai ser devolvido para a mãe terra. inclusive nossos corpos têm moléculas emanadas de plantas, emanadas, isso é cientificamente comprovado, emanadas de outros bichos, entende? Então como é que fica para aqueles que fantasiam, que aceitaram transformar uma metáfora em literalidade, em realidade, como é que fica, meus filhos? não está na hora de pisar firmemente no altar da racionalidade, não é hora de pensar em ser racional e parar de pensar que quando tu morrer, no dia do juízo, teu corpo vai sair inteirinho. Ai, bom, eu que também adoeirando, eu tenho que os mortos saindo do túmulo, entende? Sabe, está na hora por essa lembrança agora, porque a pessoa que até hoje definiu melhores para mim, que eu peguei, foi quando eu vi o historiador Will Durán explicando sobre isso, sobre as mulheres. Então eu digo, olha só, é esse um homem que enxergou a coisa e parece que ele é ateu até. Então, mas vejam bem, meus filhos, se não é um absurdo isso, acreditar, acreditar no nosso corpo vai para o interno e depois aqui, algumas décadas dos séculos, ele vai estar inteirinho, que isso até de gravata, eterno, né, que isso, né, pensem nisso, eu queria só lhe colocar a refletir para remover esse capacete horroroso que lhes colocaram, aqueles que creem nisso, e enxergar a realidade. E também a minha indo para o céu de carne e osso, outra coisa absurda, que a Dona Milano disse que foi de carne e osso do céu, também tem a ver com ressurreição. E, na verdade, lá em cima ficou provado cientificamente que a temperatura confira 273 graus de céus negativos, não tem ar para respirar, e para Deus tudo é possível, sim, menos violar a lei que Ele mesmo criou, que Ele mesmo disse que tu és pó, do pó que vos te tomara, o pó é tornarás. Então, Ele fez um milagre de Ele, sim, para Ele, que tudo é possível, sim, devolvendo o meu corpo imperímil como Ele era a 2 mil anos na altura, tudo. Só que não, não, como se Ele tivesse pegado de volta aquilo, é o mesmo corpo, só que juntou de novo moléculas, Ele fez a Mãe Natureza, dois corpos humanos, masculino e feminino, se juntaram pela providência divina, para devolver para a Mãe, a Mãe inteira, para devolver da Mãe inteira para a humanidade ver o mesmo corpo que eu tinha de mim, mas através desse processo da Mãe Natureza que Ele passou o meu corpo, nesses dois mil anos. Essa metamorfose rodou, 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 até que juntou tudo de novo e é isso aqui que estou a falar. E o mistério maior ainda que quando dizem qual é esse sotaque, que até isso, porque eu disse que pela minha voz o meu irmão me reconheceria, me devolveu o mesmo sotaque, se vocês querem se compreender, de outra hora. Quem quiser crer, creia, não precisa que ninguém creia em mim, porque é importante, aliás, eu acho que melhor não é crer, sim saber. Espero que o Pai vos ensine, vos inspire para tomar consciência da realidade que vos estou a falar. Tenho toda a minha paz, ouvindo. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é do Tiago Della Nora, de Curitiba. Senhor Henrique Cristo, segundo Aleister Crowley, todo homem e mulher é uma estrela. Como você vê o papel da mulher na sociedade? A cultura machista tende a deixar de existir? Pecado é restrição? Exato. Se eu estou entendendo bem, ele está querendo rever a forma em que ele olha as mulheres. Quando o ser humano toma consciência da grandiosidade, da incomensuralidade em Deus, quando ele toma consciência da criação em todo, ele compreende e não existirá mais nem machismo nem feminismo quando isso aconteceu. Então, o ser humano compreende que a criação divina é perfeita e que Deus criou o homem e a mulher como desde o início essa parte da Bíblia é correta que está lá escrito não é metafórica e não é metafórica um para complementar o outro. O homem e a mulher então não pode é até um absurdo é ignorância alguém botar defeito no sexo do outro. Se a mulher põe defeito do sexo do homem no fato dele ser homem é porque ela ainda não enxergou não entendeu o significado nem da existência dela nem do homem e assim é o contrário. Então, quando eles tomam consciência seja homem ou mulher dos mistérios da criação toda num todo de que o último estágio da criação a parte mais evoluída mais evolutiva mais significativa da criação é o ser humano em que peça que hoje em dia os seres humanos estão cometendo tantos delitos tantos deslizes perante as leis de Deus e tão interesses que muitas vezes valorizam mais estão dando mais valor aos animais aos quadrúpedes dos animais do que os seres humanos mas o ser humano a rigor era para ser sim o ser mais significativo mais importante da criação divina então quando isso é como dizer quando o ser humano compreender o significado da presença dele aqui ele não vai discriminar nenhum homem nem a mulher nem a mulher nenhuma o homem não vai discriminar a mulher como fazem sempre porque quando ele excrimina a mulher ele quase que está confessando que nasceu de repente de um brejo de uma lama me aponte um homem que não viveu um tempo no ventre de uma mulher o corpo não esteve na placenta de uma mulher me aponte um este homem eu dou direito a ele dizer que ele é mais importante que as mulheres me aponte um daí eu digo isso aí é um fenômeno mas não tem então logo a primeira coisa por isso que no meu sermão que concernente as profecias eu falo o homem onde se a mulher inspirado por Deus consciente dos mistérios da prograciação onde se a mulher sob a luz da espiritualidade reconhecendo sua origem divina então se a mulher não tem origem divina então o que ele criou então o que ele criou então o que ela vem isso é uma operação das maiores que eu já vi até hoje então eu sou sincero em dizer e coerente que o meu corpo chegou nove meses sim e o meu corpo saiu d'água até que chegou a hora de vir ao mundo e eu quero ver quem não viveu pode ter ficado menos tempo mas que todos tiveram que passar pela bolsa d'água lá para que se cumprir o que eu falei a dois mil anos comigo que eu disse assim vós necessitais nascer de novo se eu por acaso vou retornar eu vendo a minha mãe já velho quem não nascer da água e do espírito não pode ver horrendas que todos nascem da água vem de uma bolsa de água para fora do corpo entende então muito bem quero deixar isso bem claro que quanto o homem quanto a mulher que fica botando defeito no outro sexo é porque ainda está patinando no brejo das trevas da ignorância que a hora que ele compreender o significado da criação no todo da razão dele ter vindo o que um homem tem que a mulher não tem é o cumprimento sempre vou dar um exemplo as mulheres têm um dom enfim questionável de intuição que poucos homens têm nunca igual a elas então por que elas têm esse dom da intuição isso é uma coisa que Deus deu para elas para contrabalançar a força física que geralmente é o outro que tem isso não quer dizer que a mulher não tem força física conhece mulher porque não são as feras eu estou dizendo o equilíbrio na sociedade no relacionamento humano então um tem uma coisa que o outro não tem para complementar isso que devem todos compreender para viver melhor na terra as aptidões tem mulher que nasceu para o comando e ela comanda e pronto ela tem esse dom e tem outro que não nasceu para o comando que ele se sente melhor obedecendo tendo alguém que mande nele isso para ele não é um defeito e não é mesmo entende? vocês têm compreendido inclusive eu sempre ensino que se o teu trabalho não te der dignidade tu deve dignificar o teu trabalho e inclusive eu acho ridículo alguém ter medo vergonha de uma de ser ou mulher se a mulher está naquele posto de comando não tem mais aí não tem sexo ali está a comandante da polícia ou a comandante disso ou daquilo faz muitos séculos que eu venho observando isso e séculos milênios mas agora nesses tempos atuais está havendo mais oportunidades das mulheres serem vistas desde 1948 quando eu reencarnei e que foi o ano que também foi anunciar a carta das Nações Unidas nem sempre respeitarem e reconhecerem que pelo menos na carta das Nações Unidas os direitos e deveres são iguais agora tem a lei da igualdade que separa tem a lei da igualdade que consiste reitero uma vez mais em distribuir-se desigualmente as desiguais na medida que se desigual então dentro da lei da igualdade que é uma lei eterna divina é claro que daí aparentemente existe alguma desvantagem para uma ou para outra mas faz parte do todo então eu vejo na mídia as reclamações com razão das mulheres que trabalham mais e ganham menos mas porque existe ainda um problema seríssimo de ajuste social nas relações humanas tem ocasiões que dá para compreender porque o empregador oferece um salário menor para a mulher do que para o homem se ele fizesse a coisa bem certa reconhecesse o que ela se esforçou no período que ela esteve podendo produzir ele poderia contrabalançar o orçamento do salário dela por aquele momento que ela não pôde até o momento que biologicamente a mulher tem algum impedimento mas ele podia ver o equilíbrio então aí onde que existe o problema da desigualdade social que inclusive até hoje se reclama muito a vida pela mídia mas tinha que haver mas se só Deus pode inspirar um dia os homens a compreender isto e daí equilibrar a relação entre homens e mulheres tanto no trabalho como na vida doméstica agora uma coisa é certa a outra coisa também que eu acho sempre foi muito errada na sociedade e que a mulher aceita então aí é o problema dela de que na casa ela é obrigada perder o nome de família entende isso tem uns que tem consciência que não aí é uma coisa que é onde ela então está reconhecendo anulando a sua origem a sua realidade entende mas a lei permite que a mulher preserve o nome dela entende e não é obrigado a adotar o nome do marido a lei permite e agora parece que surgiu uma nova lei agora que o homem pode adotar o nome da mulher é interessante eu vi na mídia não sei se já está em vigor eu vi vocês viram alguma coisa assim? viram? eu vi eu vi não lembro mais quem me mandou para a mídia esse ano mas faz parte chega agora vamos continuar tenho toda a minha paz meus filhos às vezes eu me ouvido que estou aqui porque eu estou aqui na casa do meu pai e como quando vem jornalista que eu falo e agora eu estou no ar então tenho que continuar as perguntas estão aí José Manuel de Portugal partindo do princípio que existe o livre-arbítrio nos atos da vida nenhuma influência é exercida no organismo e se essa influência existe não será exercida com prejuízo no livre-arbítrio? partindo do princípio que existe o livre-arbítrio nos atos da vida nenhuma influência é exercida no organismo e se essa influência existe não será exercida com prejuízo no livre-arbítrio? não existe ou não existe influência aí está o problema que está implementado porque o livre-arbítrio em primeiro lugar ele existe garantidamente ele existe seguramente como no ponto de vista etimológico ele existe é uma palavra que existe é um dicionário etc mas na prática depende de cada um depende da interpretação de cada um por exemplo quando alguém atinge o estágio evolutivo mais elevado quando ele já subiu lá pelos últimos degraus da escala ele pode começar a enxergar que o livre-arbítrio está atrelado à lei do carmo está consciente ou inconsciente ele vai compreender que está ligado ao senhor do destino a palavra mágica do destino tanto tem livre-arbítrio assim então vamos ver eu vou tentar explicar eu vou tentar ter o livre-arbítrio de dar direito de digamos sair daqui de Brasília agora e ir ao Rio de Janeiro muitos estão fazendo isso hoje digamos vão pegar o avião mas vão por terra agora tanto tem direito eu vou hoje eu vou daqui eu vou pegar no aeroporto vou embarcar e vou para o Rio de Janeiro então quando estás com os preparativos todos vamos dar bem estás com a mala pronta tudo passados comprado já estás encarregado essa pessoa que vai te levar para o aeroporto está tudo certinho tu já estás na varanda da tua casa para embarcar na garagem telefone toca telefone toca e vem a notícia uma notícia chocante que teu irmão que mora ali no bairro próximo do teu ali teu irmão aquela pessoa muito querida que tu tinha falado com ele ainda pouco contando que ia viajar e tudo ele teve um ABC teve um ABC e está lá tu estás com a viagem marcada estás indo para lá o teu genitor uma pessoa querida aí eu quero saber se tu tem livre-arbítrio ou não essa é a hora de ver e se tem livre-arbítrio de ir deixando mesmo teu irmão ali mesmo em consideração que aquele teu irmão é aquela pessoa mais íntima mas tu se tu for mesmo assim então e depois de lá tu tens que voltar às pressas então agora deixa no ar o que que é para ti o te permitir meu filho entendo? se tem o teu parente procure lembrar qual é o teu parente mais querido tu que está ali fazendo essa pergunta e tu está com a mala pronta para fazer uma viagem e daí na última hora teu parente vai para o hospital assim que talvez tu nunca mais vai poder falar eu quero saber se tu vais usar o livre-arbítrio de ir adiar a viagem se tu adiar a viagem estás exercendo o teu livre-arbítrio certo? certo? se tu não adiar também estás mas esse objeto estranho que apareceu no teu caminho nessa última hora será que ele não está melado o teu livre-arbítrio a tua faculdade de usar o poder decisório? então por isso eu citei um exemplo assim mas pode ser também uma outra coisa até tu sai dali por engano tu chega no ar tu vai preso por engano essa pessoa honestíssima já é presa e botada lá na cárcel nem que seja por 24 horas até provar que tu é inocente mas daí de novo onde é que eu tenho o teu livre-arbítrio? então vai que se pensar eu tenho consciência que não tenho livre-arbítrio e quando eu digo que eu vim ao mundo sem livre-arbítrio eu quero dizer que eu vim consciente de não ter agora até conseguir compreender que tem ou não tem um longo caminho como se diz em franceses longo chamada longo caminho bom, por enquanto é isso que surja onde estivermos sobre esse assunto eu respondo mas por enquanto é bom deixar para refletir um pouco ele vai perguntar pensar na causa dele se ele tem ou não liberdade e o resultado fica para o próximo programa Manuel de Portugal brevemente vai ter em Portugal um referendo sobre os direitos de os homossexuais adotarem crianças eu queria saber a opinião do INRI em relação a isso se os casais homossexuais deveriam poder adotar crianças ou não? aqui no Brasil já acontece isso faz tempo tem gente que adota casais, adota crianças ou não agora a resposta minha é simples quando se trata de adotar uma criança não se deve preocupar de qual é o sexo da pessoa que vai adotar o juiz que vai decidir se a pessoa pode ou não adotar uma criança tem que avaliar por que ela quer adotar aquela criança tem que procurar soldado se a pessoa quer adotar aquela criança porque ela quer fazer um ato benevolente um ato de generalidade quer tirar alguém do sem ele e sem beira então o juiz deve levar em conta e não se interessar pelo sexo do adotado agora se ele detectar porque para isso o juiz foi treinado para conhecer certas deve ser juiz, deve ser treinado se não foi, que hora é o pai para ele inspirar e daí então o que ele vê que o indivíduo só quer adotar porque quer ou porque quer mostrar que tem filho também depois usa um mês, um ano e devolve aí vai praticar muito mais a criança ainda do que se ela não tivesse um lado o juiz tem que sentir na hora do pleito na hora da audiência da decisão ele tem que sentir a intenção esse é o dever do juiz se ele não tiver capacidade então ele não podia ser juiz ele tem que sentir se o querer, o solicitante o adotante qual a intenção dele se é altruística ou se é por outra razão porque inclusive tem até pessoas que adotam criança para depois tirar um órgão daquela criança para dar para o outro filho legítimo tem tudo isso aí eu já vi pela vida esses troços assim então tem que ver bem por que que o adotado para isso existe todo um processo de preparação, audiência com a criança e com o adotante então nessa hora nesse processo isso existe eu sei que é chato é cansativo tem uma burrocracia bem grave mas de repente se ela fosse levada bem podia enxugar um pouco a burrocracia mas se fosse bem levada a sério dá uma sim para decidir quem é que é porque primeiro de tudo é a fome uma criança jogada assim sabe como se fosse um acampamento de desamparados e ela não tem carinho não tem um lar é um lar coletivo que está ela está em uma estação em uma estação de passamento quase então entre os males menores se uma pessoa tem boas intenções se ela vai adotar por que não agora casal eu não reconheço como casal homossexual eu diria sim que seria uma uma dupla ou duas pessoas que vivem com recíprocos interesses né porque o casal implica etimologicamente em acasalamento né para fins proprietários então nada é contra que os homossexuais se juntem convivam-se se agonizem eles criam leis a favor deles nada é contra dependendo os direitos deles agora só que a palavra o termo casamento né eu diria assim aliás até publiquei isso na internet que na minha opinião seria união consensual de interesse e discípulos assim seria direito e discípulos tá o que que eu falei não é interesse é direito e discípulos ah que seja direitos e interesse discípulos pronto porque tem interesse também né senão não vão se juntar é direito foi isso que eu botei então daí agora esse também não vamos entrar no detalhe etimológico quando se trata uma coisa tão grave como é que é dar um lar para uma criança que está assim num acampamento em precárias condições porque não vem mentir para mim dizer que as crianças que estão lá estão felizes a procriação desordenada propiciada pelas religiões patrocinadas pelas religiões que lutam contra contra a natalidade entende que a cultura tudo está nas religiões se respeitassem os ditames da ciência se percebessem que a ciência tem recursos sim para evitar a explosão demográfica mas para fabricar novos em cabra de estados eles são contra vai doer eu sei que vai doer eu falar essas coisas vai ficar muito ofendido mas é verdade em grosso modo o motivo que as religiões são contra o controle da natalidade é que elas querem aumentar o número de pessoas ignorantes sem lar sem cultura para elas escravizarem isso é uma outra coisa que ela dava de falar que eu detesto ter que falar mas sou obrigado porque eu não posso fazer vista grossa eu venho muito para falar a verdade ele planta minha paz jonatas os demônios e satã mas ouvi falar de você e fiquei interessado agora parei de adorá-los pode me responder e se possível me ajudar se é o Cristo bom, eu estou cansado de dizer que sou Cristo e se Deus deu para ele o dom depois passa por todos esse purgatório que ele acabou de passar e de ver quem sou que o Senhor o instire e lhe dê segurança para seguir adiante esse depoimento que está dando agora não estou contundendo como esse mas eu tenho recebido constantemente pessoas que de repente me viram na net estão começando a raciocinar em cima do que eu ensino e pelo caminho da lógica estão descobrindo que existe sim uma luz no fim do mundo então é o que deve-se fazer filho é sempre lembrar do que eu falei há dois mil anos não precisa nem te preocupar com o que eu falo agora basta lembrar que eu falei há dois mil anos para orar no quarto com a porta fechada aprenda com o novo pai nosso que está disponível para aprender na internet e ora no teu quarto com a porta fechada não precisa de religião não precisa nem intermediário entre tu e Deus porque eu disse assim note bem que eu não mandei para ninguém se não para o pai eu disse tu quando orares entra no teu quarto fechada a porta ora o teu pai celeste tem segredo do meu que se passa e te abençoe fechada o quarto fecha o quarto para tu não ter interrupção para tu ter o teu coloque direto com o pai põe as mãos assim na hora de invocar que daí tuas duas mãos juntadas formam um obelisco uma ponte um meio de enviar as tuas energias que digamos estão negativas para transformá-las em energia e falam de luz aí tu na metade da oração tu diz assim é ilumina meu novo pai nosso aí tu sentes nas tuas mãos e formam um galinto a energia o poder de Deus descendo sobre ti tudo fica diferente aliás eu tenho recebido com grande entrega inclusive no meu coração pessoas diferentes diferentes estados países até mesmo agora eu venho da Austrália sei que tem duas pessoas lá filha minha e um filho meu lá que estão me escutando então é pessoas que estão dizendo ultimamente depois de trinta e tantos anos é claro eles estão dizendo olha aí não sei o que aconteceu comigo eu de repente fui na televisão na net TV e agora minha vida mudou é coisa tão fantástica as formas que eles falam e eu nem vou mandar reproduzir aqui porque eu não vou fazer igual fazem os falsos profetas conte a bênção irmão conte a bênção eu fico contendo regozindo o meu coração em saber que as pessoas estão aprendendo não vem aqui não estão vindo aqui não precisa vir só aqueles que podem vir vem mas se não eles estão lá na casa deles estão aprendendo rezar no quarto com a porta fechada como eu disse está em Mateus 6 versículo 6 todo cristão autêntico que não quer usar a carapuça de evangélico ele vai ler a Bíblia principalmente em Mateus 6 versículo 6 está lá escrito que eu vou rezar no quarto com a porta fechada agora aqueles que repudiam o que eu ensinei a ver são os evangélicos que eu chamo mas não tem muito amor eu amo a zoologia eu amo todas as criaturas que se movam sobre a terra só que daí são aqueles que ainda não conseguiram entender que o evangelho é aquilo que eu deixei eu respondo pelo evangelho que eu deixei que eu falei agora o que falaram eu não respondo o evangelho que eu decidi pregar o evangelho eu falei o evangelho que eu falei mas depois nem veio o Paulo vem tantas palavras tantas lucubrações inventaram tantas coisas e meu pai permitiu sim que colocassem na Bíblia porque é justamente através dessas coisas que colocaram ali que se dá alimento para aqueles que tem avidez por mentira a exemplo que eu acabei de citar do Paulo a liberdade é uma coisa importante a pessoa tem que aprender com o tempo e dizer ah mas o Henrique disse quando se chamou Jesus conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres olha só se eu disse eu Henrique conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres como é que ficam os que seguem Paulo que ele confessou que ele é mentiroso em Romano 3 como é que fica como é que fica se eu disse aí você tem que escolher se escolhe o que eu falei ou se escolhe o que ele falou e daí pronto eu vou aproveitar o exercício eu estou vendo agora que o horário passou não tenho toda a minha paciência mas com a paciência comigo no próximo programa respondo as perguntas para depois mas com o meu coração cheio de amor os incluo também nas minhas orações e lembro que uma vez mais pode parecer repetitivo mas meu pai disse que é fundamental que eu respondo sempre aqui que na luz que vem do meu pai eu continuo amando todas as criaturas que se movem para a terra sem exceção obviamente que coerente com a eterna e divina além da igualdade que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente as desiguales na medida em que se desiguala as vezes eu falo coisas aqui ah mas ele é muito repetitivo mas ainda assim depois do arquitetando as vezes eu vou falar com a pessoa ah não sei esqueci não lembro pois ele vai dizer que eu tenho que falar até ter certeza que adentrou no meu sistema porque a verdade tem que unicamente o que tem que ficar é a verdade não importa onde quando porque ela sempre é a prioridade bem meus filhos então eu pedi ao pai a bênção lembrar de novo que mesmo os que não fazem parte da confraria dos beneméritos que coloquem assim na hora que vão invocar o pai com os olhos abertos para poder participar da bênção e também os integrando a confraria dos beneméritos ó pai eterno e inefável Deus infalível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do qual todos os temíveis te lo descobrem te lo veem abençoe teus filhos com saúde luz e justiça porque tua e tua glória perreta sempre ó pai que eu passe seja com todos meus filhos até sábado e até sempre pessoal não esqueçam que as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo sábado logo no início do programa agora fiquem com a nova versão mística que pode ser encontrada também no nosso canal do youtube Mepic777 uma excelente semana a todos e até sábado que vem o o o o o o o o O que é isso?